Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez a gente vai tentar fazer o glacê de leite e açúcar de dois ingredientes porém não deu certo, mas eu cheguei nesse resultado com um pulo do gato vocês vão ver aí no vídeo que eu bati por 15 minutos somente o leite e o açúcar e não virou nada quando você coloca o segredinho pulo do gato, olha a consistência que dá se você bater um pouco mais ele chega no ponto de bico então antes de você fazer o seu glacê com dois ingredientes que é só leite e açúcar assiste esse vídeo, presta atenção direitinho para as vezes você não estragar os seus ingredientes então vamos lá, vamos começar o vídeo para vocês verem como eu fiz esse falso chantilly ou esse glacê de dois ingredientes que é leite e açúcar, então confira aí o vídeo então meus amores, vamos testar se essa receita vai dar certo realmente aqui a gente vai pegar açúcar, açúcar refinado, normal, qualquer marca que você tenha nós vamos medir duas xícaras a minha batedeira está vazia, já vou começar a colocar lá então são duas xícaras de açúcar é importante você medir tudo no mesmo recipiente, porque você precisa da mesma quantidade de açúcar aliás, você precisa do dobro do açúcar para o leite então se você medir em um copo, são dois copos de açúcar para um copo de leite aqui eu até derramei um pouquinho de açúcar, mas não tem problema e agora nós vamos colocar um copo de leite, estou usando leite integral e ele tem que estar bem gelado então agora eu vou pôr uma xícara do leite e aí diz que é só bater eu não testei essa receita ainda, a gente vai testar junto agora e vamos ver se dá certo então vou pôr para bater aqui e vamos ver o resultado então meus amores, bati praticamente 15 minutos minha batedeira até esquentou e nada ó água aliás, leite com açúcar aqui ó nada, 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 nada realmente eu bati por 15 minutos aqui a minha batedeira é uma batedeira boa, não é uma batedeira tão fraca nada aqui muita gente está ensinando aí na internet e não dá certo não o meu aqui não deu certo meu leite estava extremamente gelado eu tinha deixado no congelador coloquei o tanto de açúcar duas vezes mais do que o leite né, então se você colocou uma medida de leite você coloca duas de açúcar foi o que eu fiz, vocês viram bati, 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 bati nada o que dá o ponto em muitos casos é isso aqui ó emulsificante eu vou colocar o emulsificante aqui porque eu tenho em casa eu não comprei para essa receita comprei para outra mas a gente vai colocar aqui e vamos ver se vai agora com o emulsificante virar o chantilly ó, o emulsificante é branquinho assim vou pegar uma quantidade pequena a gente vai colocar o emulsificante aqui e agora nós vamos ligar e ver se vai dar o ponto se der o ponto tem algumas pessoas porque essa receita foi compartilhada e muita gente já gravou muita gente já filmou e todo mundo disse que dá certo eu testei aqui comigo não deu certo então vamos colocar o emulsificante e vamos bater um pouquinho para ver se vira e aí Amém. Então, meus amores, ó, menos de 5 minutos, até precisa bater um pouquinho mais pra chegar no ponto. Mas, ó, já tá branquinho, já tá um glacê, tá? Então, era uma receita que eu queria muito que desse certo sem emulsificante, porque seria uma coisa maravilhosa. Somente leite e açúcar virão glacê, até pra comer, pra preparar um café e colocar em cima, ia ficar uma delícia. Mas tem muita gente aí que tá falando que é só dois ingredientes, que não vai o emulsificante e dá certo. Não dá, eu testei aqui com leite, leite integral extremamente gelado, a quantidade de açúcar dobrada do leite, não deu certo. Vocês viram que pra dar certo, eu precisei colocar o emulsificante. Quando eu coloquei o emulsificante, virou. Sem emulsificante, essa receita não vai dar certo. Se alguém aí em casa conseguiu fazer só com leite e com açúcar, deixa aí nos comentários, porque o meu, só leite e açúcar, não deu certo. O meu foi o emulsificante, porque sem emulsificante, eu só perdi os ingredientes. Então, meus amores, vamos testar novamente a receita do glacê de leite, porque precisa dar certo. Eu praticamente congelei o meu leite, olha que tá extremamente gelado, é meio copo de leite pra um copo de açúcar. Então, vamos colocar aqui na batedeira um copo de açúcar. Só tem o açúcar mesmo e o leite. Tá? Então, agora a gente vai ligar a batedeira e vamos ver se isso vai virar um glacê. Então, meus amores, batemos aqui 10 minutos e novamente, olha o que aconteceu. Nada. Então, um leite com açúcar normal. Ó, minha batedeira é boa, tá aparecendo várias. E não dá certo. Ó, fiz de novo, fiz outra vez, com outros ingredientes, ó. Não dá certo, não vira. Ontem, vocês viram que eu fiz ontem, né? A primeira vez que eu fiz, eu tive que colocar o emulsificante. Colocando o emulsificante, vira, dá ponto legal, vira até ponto de bico. Que é o glacê mais firme. Sem emulsificante, é só leite com açúcar, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.